Ele limpa o prédio todo, é alguém que conversa muito, é alguém que conversa também com jovens, dá sempre muito conselho. O Caolo é uma pessoa, para além daquele Caolo que vocês conhecem, nós também conhecemos outro Caolo, tem um bom coração, uma pessoa excelente. Uma pessoa muito verdadeira, que infelizmente muita gente não consegue encarar o Caolo por causa disso. Porque o Caolo é mesmo verdadeiro. E muitas das vezes também tem grupos assim no WhatsApp, aqui mesmo do Bloco 1, que eles têm bloqueado o Caolo, porque o Caolo é sincero, é verídico. E nós sabemos, nós angolanos, que não aceitamos muitas das vezes a crítica, não vimos a coisa verdadeira, não gostamos de ouvir a verdade. Então isso incomoda muita gente. Por isso que as pessoas quando vêem, eu falo, ah, mas o Caolo é maluco não, o Caolo não é maluco, o Caolo diz a verdade. É aquilo que tu não queres ouvir, por isso que tu vais dizer sempre que o Caolo é maluco, mas não é assim. E esse comportamento de que homens e tudo mais, são os machões, são tudo, isso não é um comportamento africano, é uma herança colonial. Por quê? Porque o meu pai já era colonizado, o meu avô já era colonizado, os colonos chegam aqui nos anos 1400 e tal. O pai da Tia Jvaneira não estava nascido, o pai do pai não estava nascido. Quer dizer, já estás a ver que já se arrastam um monte de comportamentos coloniais, que você quer pegar nesses comportamentos, Sobretudo de maus tratos, de discriminação contra a mulher, para dizer que não, é coisa dos nossos avôs. Quando na verdade os nossos avôs não trataram o mal de suas esposas. Não, não trataram o mal de suas esposas. Hoje um jovem, os nossos avôs até tinham duas mulheres, três mulheres, está tudo bem. Mas não era um elemento, por exemplo, para se acabar, hoje eu conheço já, eu convivo com as pessoas, sei. Quando ele arranja uma namorada, ele no Facebook, como é? Com outro braga, como é? Pô, agora começa a dar, já, pô, não sei o que. Quer dizer, expõe a pessoa, expõe a pessoa, não há respeito, ele começa a dizer, não, aqui a vizinha fulada já, a vizinha fulada já. Quer dizer, aquilo lhe dá mais ênfase, lhe dá mais sede. Mas do teu ponto de vista, Caolo, o que está por detrás disso? Não, o que está por detrás disso é que eles são mongoloides cerebrais, eles são doentes mentais. Porque se não se aceita a doença, não tem como ter cura. Eu, Oswaldo Caolo, também já vivi conforme eles viveram. De certa forma, já tive um pouquinho de experiência do que eles passaram. Mas hoje me reconectei com o meu consciente. Estou ciente das coisas. Eu já disse isso à minha esposa, e até é perigoso, até eu comentar aqui. Mas eu já disse à minha esposa, amor, eu sempre, tudo na vida 100%, então, eu te confio 50%. 50% são uma santa, boa mulher e tudo mais. Mas também te desconfio 50%, ou seja, 50%, você deve ter uma bandida fingida e bem fingida. É, porque há situações em que cozinhas, na nossa sociedade tem cozinha, ou falam como é que é, não sei se é como. Mas para, e cozinha, só você que muda a ponta, e depois tem aquela coisa, maldito é o homem, maldito é o homem que confia no próprio homem. Então, tipo, dos 100% eu confio nela, 50%, mas ao mesmo tempo eu desconfio. E tu tens essa narrativa. Vê uma coisa, essa é uma coisa. O homem, quando se prepara, sai, ah não, vou sobre alguns amigos, não sei se está tudo bem. A mulher já desconfia, a mulher sabe, hum, amigo, esse aqui, nos amigos, vão beber, vão querer pegar umas pequenas. A mulher já tem isso na noção. Mas o irracional é tão burro, que quando a mulher diz assim, olha, estou na praça, ela confia, calma. Não, a mulher foi na praça. Quer dizer, como se a mulher também não conseguisse dar uma vírgula. Então, também, eu vou sempre desconfio, desconfio. Não amava, não amava na desconfiança. Não amava na desconfiança. Não levem a coisa. Agora, também não vou martelar a minha cabeça, porque não, será onde ela foi. Não, eu acredito nas choas. O meu maior defeito ou virtude é acreditar nas choas. Eu sei que as choas são boas, choas. Ser humano é bom, por natureza. Uma pessoa boa, porque vem de quem? Vem do Criador. O Criador é bom. É misericordioso. Então, uma coisa aqui, ele é uma criatura, vem do Criador. Então, ele é bom, é misericordioso. Se ele vem de alguém que é misericordioso, que é altíssimo, que é tudo e mais alguma coisa, ele também, o ser humano, enquanto criatura, também é bom. Mas só que ele aqui se corrompe, é a corrupção. É chamada corrupção, ele pratica a corrupção. Ele vive na corrupção. Mas ainda assim, eu acredito que as choas são boas. Força no sítio X, eu acredito que você foi exatamente no sítio X. Eu acredito que você foi fazer aquilo que você me disse. Todos aqueles que um dia te enganarem, não estão a enganar a ti. Estão a enganar a si mesmo. Sim. Certo. Por isso é que nós preferimos acreditar na pessoa. Porque se ela estiver a me enganar, não estão a enganar a mim. Estão a enganar a si mesmo. Certo. E depois vai perder a minha consideração. A minha enganar a minha demoração. Exatamente. Está a ver? Vai perder isso. E uma das coisas que para mim é desgastante é um dia a Jacira dizer, é a Osval, que desmoronou. Eu tenho medo disso. Tenho medo de ser um traidor. Está a ver? Eu tenho medo. É conforme o disso. De ser um traidor, de ser um malandro. Conforme eu disse na minha narrativa, eu acredito, ao pé da letra, no tipo de ativismo que levas a cabo. Ok. Como rapper. Como rapper, faço também música de intervenção social. Eu tenho um senso racional, um senso crítico. Sim. Eu não acredito em todos os ativistas que aparecem na TV. Não acredito em todos. Acabamos de assistir uma peça recentemente do indivíduo que ofendeu até a mãe do Jair Lourenço. E depois acabou sendo corrompido com 10 milhões de coisas. Você, eu acabaste de ver. Certo. Aquele episódio, aquele indivíduo que ofendeu a mãe do presidente da república. Isso para mim não é ativismo. O tipo de ativismo que eu considero ativismo que você faz. Aqui no seu prédio, limpas do último andar até o primeiro andar. Sem ninguém te mandar. Não, sem ninguém te mandar. Limpas o pátio, inclusive a vizinha confirma. Limpas o pátio lá. Sim. Reúnes com o pessoal aqui do teu bloco. Os jovens que estão aí distorcidos, dementes, conversam com eles. Quantas vezes lhes mandam chamar, lhes mostram para não deixar o olho aqui para limpar. Vocês são crianças, são adolescentes. Saíram de casa, já arrumaram alguma coisa, já contribuíram nas vossas casas. Sim, verdade. É esse tipo de ativismo que eu acredito. Por isso que eu acredito no ativismo que você faz. Por quê? Você é o tipo que não mostra só o ativismo com palavras. Mostra-se com atos. Com pratos. Os nossos atos, a prática, é melhor do que mil palavras. Certo. É o que eu fiz. É o que eu fiz após há cinco anos. Quando eu criou o canal Radical TV, eu disse assim. Vou parar de ir nos eventos de rap, nos concertos de rap. Vou criar um canal e com esse canal vou andarear fundo. E com esses fundos vou levar caderno nas aldeias. Vou levar materiais didáticos nas aldeias. Vou levar chinelas nas aldeias. Vou levar roupa nas aldeias. Estou levando a cabo a este projeto após há cinco anos que eu criei o canal. Está indo, parabéns. Parei de ir nos eventos. Só para no filme mandar para a neta. Porque acho que não é necessário fazer isso. Parei de ir nos eventos de rap, mas continuo a exercitar o... Mas deixa só fazer um... Eu também sou rapper. E agora atualmente vou entrando. Tem os old schoolers por aí fora. Respeito vocês que na verdade estão nisso há muito tempo. Mas vou falar essencialmente do rapper de intervenção social. O rapper de intervenção social é um hipócrita. É a pessoa mais hipócrita que eu conheço. Por quê? Porque ele canta que a juventude está muito bêbada. Ah, eu empalhado a bebida na juventude. A juventude está muito bêbada. Ah, não. As miúdas agora estão a se prostituir. Volta e meia. Os concertos de rap são autênticos centros de bebedeia. Quando saem dali, estão na bebedeira. Os mesmos rappers, que na verdade são os homens que também estão por detrás das mulheres. A corrupção cria a desigualdade social. A desigualdade social vai levar, na verdade, a criminalidade ou a prostituição. Está a ver? Ele vai cantar disso tudo, mas depois é ele que vai consumir ao mesmo tempo aquilo que a corrupção gerou. Quer dizer, eu vou deganar o governo, não está a traçar políticas e não sei o que, para acomodar as mulheres. Por isso as mulheres estão a se prostituir e as irmãs também não têm cabeça e se deixam cair na prostituição. Não, já está tudo bem. Tanto? Já. Volta e meia também. Olá, senhora. Mas eu acho que também isso faz parte do autoconhecimento. Tu, se não tens um autoconhecimento, tu não te conheces, tu vais ser mais facilitada em aceitar determinadas coisas. Você sabe que não é correto, mas tu vais aceitar, porque você não se conhece. Então você recebe tudo de uma outra pessoa, sem ter opções, nesse caso, de fazer uma diferença consigo mesma. É por isso que temos isso todos os santos dias. Muitos casais se juntaram na base das emoções. Ah, estava a fazer o sexo, está gostoso e tal, querem mesmo já ficaram os dois no mesmo local. Mas depois isso cansa. O que é que isso passa? Não há manutenção da coisa. Então, como é que tu avanias os casais, por exemplo? Camisões? Famílias? Famílias, ok. Sendo jovem, nós temos uma sociedade juvenil muito doente, muito superficial. Porque seguem exemplos que não são da nossa realidade. Hoje em dia, nós vimos um casal que não consegue abordar qual é o verdadeiro significado de terem se colocado juntos. Eu vou perguntar ao meu parceiro, um exemplo muito básico. O que é que eu gosto? Ele não vai conseguir entender. Porque não teve aquela oportunidade, aquele interesse durante o namoro, entender realmente quem eu sou. Portanto, tem essas discordâncias todas dentro de casa. Um não conhece o outro, o outro também não se conhece. Talvez está. Exatamente. Por isso há essa falta de comunicação e hoje em dia, olha, vou casar, daqui a dois, três meses vão se separar. Falta de conhecimento, falta de comunicação e falta de ver além daquilo que é para si e também daquilo que é o seu parceiro. E juntaram-se, já sei lá, viu, uma coisa que eles juntaram-se na base das emoções ou então da corrupção. Exatamente. Muitas vezes é o que me revela, é o que não sei o que, ou aquela gosta muito de ler. É verdade, então é, não é assim, mas é mesmo assim, conforme eu ouvi mulheres a dizerem, mas não todos, ninguém está aqui maluco a falar, é isso que está por debaixo do tapete, que não sai. Você pergunta a pergunta da pessoa, não, ele não é que me revela, ele é que sempre me revelou. Quer dizer, agora então, não estão se revelando, então por quê? Que agora, passado dois anos, não se revelam também, por quê? Porque aquilo eram emoções, as emoções são perigosas. Exatamente. a emoção quando está amostrada vai arcar com determinadas consequências que você não estava preparado você não estava preparado para cá com determinadas consequências, por causa da emoção o sexo é emoção aquilo é tu, 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 acabou, acabou está tudo bem, depois como é que fica como é que depois das 24 horas vou dizer uma coisa são 24 horas o sexo não faz uma hora não, 5 meses 5 minutos ou se podem querer inventar porque eu faço 30 minutos mas está tudo bem pode fazer 30 minutos mas lembra que o dia tem 24 horas nas outras 24 horas o que vocês fazem como é que vocês se divertem sim, sim porque a cada um pode ser a única você é a diversão nós temos que ter, na verdade pegar as oportunidades de redenção que nós temos para aplicar para dar o seu melhor porque essa ideia que se passa que as pessoas ouvem ah, é um dread dread não é andar magro dread não é ter muitas mulheres dread não é vestir bem dread não é cheirar bem dread não é bater a arma curtir todas as festas e tudo mais isso não é dread só o grande problema é que as pessoas só falam as palavras sem poderem investigar elas pegaram as palavras mas não investigaram dread na teocracia ou na filosofia rata se quiser dread significa melhorar o trajeto da humanidade ele sabe que o trajeto não é que foi desviado então ele melhora o trajeto da humanidade isso aqui é um dread agora aqueles que andam aí a beber a pegar boi de mulheres de último té de último perfume a falar nas placas a falar só à toa esses são chamados os bagawaya os bagawaya porque dread é melhorar o trajeto da humanidade a missão de um dread é disciplinar e ser disciplinado ele primeiro ele se autodisciplina para poder disciplinar outras pessoas você não vai me dizer que um líder é o que na verdade faço os trabalhos entro para o terreno e depois o meu líder é alguém que nunca limpou é alguém que subia para o terreno para o chão é alguém que não faz mas o líder é aquele que vive os mesmos problemas participa ele é o primeiro até ele é o primeiro ele é o primeiro então cada um na verdade deve ser líder de si mesmo obrigado obrigado